Fala Top Motors, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Top.br Um vídeo bem especial, porque eu estou na Renault 5 via de São Paulo E eu vou apresentar 4 carros para vocês, ó Precisamente, Renault Mid, Sandero, Stepway e Logan E desconto em bônus aqui da Renault 5 chega até 13 mil reais Ou seja, uma boa opção de compra do seu Renault 0km Então se você iniciou 2023, não trocou de carro ainda Está pensando em trocar de carro? Eu fico comigo até o final desse vídeo, ó Vamos lá! Pessoal, vou começar apresentando para vocês o FUID ZM 2023 dessa cor vermelha Então, vem conferir todos os detalhes Eu vou apresentar para vocês agora alguns detalhes e características bem importantes desse carro Começando pela altura em relação ao solo Com isso, esse carro consegue remecer qualquer tipo de terreno, tá? Um outro ponto importantíssimo que está aqui, ó Como esse carro é considerado o SUV dos compactos, porta-malas, 290 litros de capacidade Realmente bem interessante para sua viagem, até mesmo dia a dia, supermercado e tudo mais Um outro fator bem legal desse carro, se diz a motorização Motor 1.03 litros, que rende até 71 cavalos no etanol Isso é um ponto interessante desse carro mesmo Então, ó, dá uma olhadinha aqui comigo No espaço interno O banco dianteiro está ajustado para eu dirigir Eu tenho 1,75 de altura E, ó, ainda me sobra aqui 4 dedos de espaço Bem legal Nós vamos agora para a parte frontal Tem outro ponto importante aqui Que se trata Ó, pra vocês dar uma olhadinha Direção elétrica, tá? Na categoria dele é o único que tem direção elétrica Rádio também já vem presente com conexão aqui ao via Bluetooth Só para a melhor parte que eu sei que vocês estão esperando Que é o preço Eu vou falar agora Vem comigo Antes de falar de preço Esse carro tem um item muito importante Que se diz É o setor de segurança E ele já vem equipado com um quadro na PX Tanto dois na linha frontal Tanto dois nas laterais Motorista e passagem Mas vamos falar de preço Que eu sei que vocês estão esperando Preço sugerido pela montadora desse carro Que é essa unidade R$68,990 E hoje você compra ele Aqui na Renata Infinia de São Paulo Por R$62,990 Porém, apenas essa única unidade Aqui no jogo Gostou? Então na descrição tem todas as informações aqui Da Renata Infinia E vamos para o próximo carro Vem comigo E agora chegou O carro pra você que aventurei Estamos falando do Renault Stairway Com o motor 1.6 Que é um motor extremamente escasso do mercado Praticamente esse carro está sozinho E com o câmbio manual E aí eu vou mostrar uns detalhes que esse carro tem É realmente pra você que aventurei Começando pela altura em relação ao solo O segundo ponto A própria suspensão em si Olha a distância pessoal Referência do meu pau Do pneu até aqui o Paraná Agora esse carro também tem um detalhe legal Que é o raio de teto que já vem em curso E se você gosta de andar principalmente de bicicleta Coloca no raio aqui na transversal Já praticamente a barra de teto já vem em curso ali Porta-malas desse carro Muito bom Maior que o seu concorrente tem número elétrico 320 litros O concorrente tem apenas 300 Então um espaço bem interessante Dito tudo isso Nós vamos partir para o interior Porque é sempre muito importante Nos carros O banco traseiro O Stairway Ele tem aqui o assento bem extenso Vamos fazer um teste Vem comigo aqui Banco do motorista ajustado para dirigir Eu tenho um 75 Mais de meio palmo de espaço Movimentação das pernas é excelente Outro detalhe interior Vem aqui para vocês verem Todo o teto é na configuração preta Ou seja, se você for fazer um off-road da vida Não tem problema de sujar o teto Vamos para a parte frontal? Vem comigo Pessoal A parte frontal agora do Stairway Eu ia abordar alguns temas aqui importantes Começando pelo banco do motorista Tem ajuste de altura Volante também tem regulagem de altura O computador de bordo desse carro é bem completinho E fazendo a junção aqui Multimídia Para você fazer a conexão com o seu smartphone Também tem entrada USB Entrada auxiliar Ar-condicionado Esse carro tem aqui Um ajuste dos sensores de estacionamento traseiro E aquele botãozinho de Start-Stop Que é o imobilizador de motores Em pequenas paradas E semáforos e tudo mais Fazendo já o reforço Motor 1.6 aspirado Com a junção com o câmbio manual Isso para o uso fora de estrada É muito importante E tudo isso De R$102,390 Por R$89,390 Aqui na Renancie Vinheta de São Paulo Na descrição Todas as informações E vamos para o próximo carro Pessoal Agora nós vamos falar Do hatch compactor Com maior robustez No espaço interno Tanto maior Na parte do motorista passageiro Como de porta-malas E já vou falar o preço para vocês Aqui na Renancie O preço desse carro Hoje tem um desconto De R$8.000 A montadora sugere A venda dele R$84,690 E você compra Essa unidade específica Por R$76,690 Mas agora nós vamos ver Alguns detalhes Já começando Chave canindete Função Bloqueio Desbloqueio E abertura Do porta-malas Vem comigo Essa versão Que eu vou saber Do 2023 É esse aqui E ele tem uma altura Em relação ao solo Muito boa Olha para vocês Olha para vocês Um palmo O meu palmo Não é dos menores E ainda fica aqui Mais dois, três dedos Então altura de solo Muito boa Um outro ponto Muito importante Desse carro É a configuração de roda É uma roda de ferro Porém 1,8,5 6,5,5 5,5 Então qualquer tipo De terreno Principalmente Aquelas ruas Mais emburacadas Vai muito bem Aqui Frente desse carro Com muita robustez Olha isso aqui Então começando Pelos faróis Duplos Máscara negra E aqui na parte inferior Tem uma luz De posição diurna Em LED Tem essa grade Aqui Que o trabalho Precisa Dando um reforço Estrutural Uma robustez Bem interessante Para o Sandero S Edition A traseira desse carro Com uma configuração Muito bonita Começando Pelas maternas Olha essa assinatura Pessoal Esquinha amarelinha E aí ele na parte inferior Ele tem sensor de estacionamento Isso me ajuda bastante Aí no estacionamento Vocês sabem disso A abertura elétrica Do porta-barra 320 litros De capacidade Espaço muito bom Top terra E tem iluminação Lá do lado Esquerdo e superior Tá Agora nós vamos Lá para o interior Desse carro Então Vem aqui comigo Top módulos Vou apresentar A parte traseira Para vocês E sempre reforçando Olha aqui A configuração De banco traseiro O assento Ele é bem longo Então você tem Pequena, média Ou grande estatura Vai muito bem Eu tenho 1,75 De altura Olha isso aqui Banco de anteira Ajustado para eu dirigir Mais de meio palmo De espaço Então a movimentação Das pernas Vai muito bem Um ponto importante Todo o teto Interior Desse carro Nessa configuração Preto Então se você Anda aí Numa estrada de terra Um terreno Mais um pouquinho Sujo Não terá problema Agora Vou apresentar A parte interna Frontal Top Motors A borda Aqui da parte interna Frontal Do Sandero S Edition E carro Com a configuração Bem confortável Os bancos Aqui como eu já falei Casa muito bem E aí o volante Ele tem Regulagem de altura E o banco do motorista Também tem ajuste O computador de bordo Completinho E aqui no centro Do painel Tem a multimídia Que você faz A conexão Com o seu smartphone Tem entrada USB E auxiliar também Mais abaixo Todo o sistema De ar-condicionado E como ele tem Sensores de estacionamento Da parte traseira Você faz A regulagem Nesse botãozinho E desse do lado direito É aquele famoso Start-stop Que desliga o motor Em pequenas paradas Seja para estacionar Ou até mesmo Faroles Detalhe Câmbio manual De 5 velocidades Mais a ré E como eu falei Para vocês É um hatch Compacto Com maior espaço interno Tanto aqui Para motorista Passageiro Banco traseiro E também Porta-malas Gostou? Na descrição Tem todos os pontos Dados da Renancie Vinhedo São Paulo Corre lá Garanta o seu E agora Nós vamos Para um sedã Venham comigo Top Motos E se você estava esperando O sedã Chegou a vez dele Glória Z1.0 2023 Nessa Porta Estava bem interessante A configuração do motor O motor Forte Nesse carro É um espaço Terra Porta-malas E limita Com os três Então Vem conferir Top Porte Dez mil Dez mil De bônus Veneiro Mas o preço É lá no final Vamos começar a destacar Aqui a parte frontal Do Logan Zen Faróis Ele tem um farol Ele tem uma assinatura Em LED Nas laterais Um arco Bem bonito Isso a noite Galera Dá um contraste Muito bacana Um outro ponto importante Se diz aqui Peneu É uma roda de ferro Mas a medida 1,85 6,5,15 Perfil muito interessante Para rodovias Estradas Não tão boas Já mencionamos Aqui a respeito Um outro ponto importante É o que Em relação ao solo Os carros carregou Eles prezam muito Por isso Então ó A configuração de pau No meio Para vocês Então realmente Bem alto Quebra-mola Estrada bonita Aqui Retrovisões Acabamento Black-piano Mas Um ponto bem importante Nesse carro É isso aqui Ó Vem Fala Porta-malas Galera 510 litros De capacidade Olha o tamanho Do sofrimento E aí na parte superior Aqui ó Do porta-malas Tem uma luz Para você fazer Algum manuseio Em bagagens Num horário Mais escuro Mas o ponto forte Desse carro Não é somente O porta-malas O interior também é E convido a vocês A virem aqui comigo Entrando aqui Na parte Traseira Eu sempre gosto De falar Minha estatura 1,75 Banco dianteiro Ajustado Para eu dirigir E olha o espaço Galera Quase que Um palmo Movimentação Das pernas Excelente Até quem vai Aqui no meio Vai muito bem E um ponto importante Ó Todo interior Desse carro E teto Na configuração escura Isso ajuda Bastante aí Na limpeza Visto a parte Interna traseira Vamos Para a parte Aqui frontal E aí Tem algumas Configurações Legais Ó Curiosidade Começando pela porta Olha esse acabamento Em black piano Pessoal Que tá muito bonito Tá Porta revistas E garrafas Aqui E todos os ajustes Aqui ó Dos vedros Traseiros E dianteiros Você tem essa regulagem Já aqui No habitáculo Mesmo Volante Ele tem uma pegada Muito boa Tem todos esses acabamentos Aqui em cinza Tem ajuste de altura E o banco do motorista Também tem regulagens Então se você é Mais alto Ou mais baixo Não tem problema Agora olha que bonitinho Isso aqui ó Moldurinha Em cromato E aí Já fazendo a junção Com o painel principal Que ele tem Três displays ali Muito completinho Já a multimídia Compatilha aqui Com o seu smartphone Para fazer a conexão Configuração Mídia Rádio E tudo mais Entrada em esse vídeo Auxiliar Já o sistema De ar condicionado Pessoal Analógico E ele tem aqui ó Regulagens Dos sensores De estacionamento Traseiro E o start stop Aquele mobilizador De motor Em pequenas paradas Sinaleiro Algum estacionamento Em cima O câmbio É manual De cinco velocidades Mais a ré Só que agora Nós vamos falar Sabe o que? Preso Mas antes ó Detalhe Quatro airbags Dois na linha frontal E dois nas laterais Quer saber de preço? Então vem até o final Aqui comigo Vamos lá? Pessoal Vamos falar de preço Agora então Desse carro Ó É o Logan Z 1.0 2023 Dessa contrata Uniculidade também Disconida aqui na Renault Preço sugerido Pela mão cabora Desse carro 93,890 Porém tem Dez mil de bônus Sendo assim Ele cai para 83,890 Como eu falei Última unidade Top Motors E por aqui Encerramos Quatro carros Falamos do Kwid Falamos do Sandero Falamos do Stepway E do Sedan Que é o Logan Na descrição Tem todas as informações E contatos Da Renault 5 e Vinha de São Paulo Também tem o Instagram Dele Chama eles Tem o nosso Instagram Que é Top.motor.br Eu posto tudo lá Ok? Então se você quer mais informação Me chama no direct Ou liga diretamente Aqui Para eles Vejo vocês no próximo vídeo Um forte abraço Tchau 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 Tchau